A torcida do Galo é uma torcida incrível, porque imagina uma mulher ou um marido traído, ano após ano, que lá o seu companheiro ou companheira vai lá e trai, abusa, vai lá, não corresponde às expectativas, e o casal, o marido, a esposa continua fiel todo ano, alimentando o casamento, cuidando do amor. É o caso do atleticano, ele continua fiel ano após ano, depois de seguidas desilusões, mas como está sofrido sem atleticano? Eu fui dormir pensando no sofrimento dos atleticanos ontem. A torcida do atleticano, ele continua fiel ano após ano, mas como está sofrimento dos atleticano, ele continua fiel ano após ano, mas como está sofrimento dos atleticano. A torcida do atleticano.